Um, dois, três... Isadora Guilherminha! Ah! 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 Ai! Ai, me deixa gozar! Me deixa gozar! Me deixa gozar! Uh! Ai! Me deixa gozar, né? Afinal de contas, eu tô aqui pra falar uma poesia pra todo mundo que já me comeu, pra todo mundo que eu ia dar, mas mudei de ideia no meio do caminho, falaram que eu tava de febre o som barata, pra todo mundo que eu dei e gostei, pra todo mundo que quiser me comer já fica a dica. É que quando eu amo, eu como. É fato. Eu como a fala, eu como o verbo, eu como até o talo, como a língua, como até com farinha. Mas eu não me perco mais até deixar de ser minha. Quando eu amo, eu como sim, eu sou dessas. Disposta, disponível, eu quero tudo até o fim. Só que eu quero que me comam com paixão, sabe? Eu quero que pegue, rasgue e como até meu coração. É sinistro, é visceral. É loucura mesmo, é bem canibal. É que eu quero comer de noite e de dia. É puro manifesto da antropofagia. O amor que eu sinto é descontrolado. Eu como por cima, por baixo, de lado até de quatro. Eu como até na menstruação. É uma delícia, não tem limite, a loucura do meu coração. Não aguenta beber leite, foda-se, nem cola junto se não sente. É que não adianta querer uma parte se eu sou inteira. Eu sou mesmo dessas, intensa. Então pode vir com dor, com cor, com sabor. Eu sou toda prosa, traverse corpo com o meu amor. Se o meu muito te assusta, vai embora. Porque não adianta querer comprar motor de Mercedes e colocar num Fusca. E aqui, meu bem, é caminhão. Sorry, é tempestade, é vulcão, é erupção. Nem adianta me mandar calar a boca, falar que eu tô louca, cu de calma é rola. Eu tô louca, sou capaz de me rasgar. Eu rasgo o verbo e boto o meu coração aqui, ó. Na mesa de estar. Na moral, é que minha alma já foi tão morrida de matada, emocionalmente masturbada, que agora eu quero o banquete completo. corpo, alma, poesia, afeto. É isso ou nada.